O Porto hoje em dia penso que para o país tem que desempenhar um papel principal e não secundário como tem desempenhado até hoje. Por exemplo, e já que estamos aqui numa inauguração de Miguel Bombarda, fazer com que o Porto tenha uma intervenção muito melhor ao nível da arte e também que a própria autarquia colabore um bocadinho mais na divulgação da arte. Porque aquilo que nós nos vamos apercebendo é que de facto o poder político está um bocadinho afastado da arte e a arte acho que é um veículo fundamental para o conhecimento e desenvolvimento de uma cidade. Eu acho que se as autarquias conseguirem fazer congregar um bocadinho mais todo o património artístico que existe numa cidade e dar um bocadinho mais de visibilidade, eu penso que isso é suficiente porque a arte só por si já tem uma força muito grande e só basta que de facto lhe ajudem a ligar um bocadinho mais. Penso que é só isso que é preciso fazer. Penso que tudo aquilo que seja dar visibilidade à cidade ao nível do país e do estrangeiro, ainda há pouco tempo julgo que fomos considerados um dos quatro melhores destinos a nível mundial, portanto só temos é que tirar partido destas situações e fazer com que a cidade vá de facto para a frente.